Olá, muito boa noite. Entra ano, sai ano e a rotina se repete. Os municípios do litoral correm para receber os turistas e veranistas da melhor forma possível. Na maioria deles, a população nessa época do ano aumenta em 4 até 5 vezes e os serviços têm que dar conta. É capina, quiosques, postos de salva-vidas, postos de saúde, enfim, são muitas as demandas. E esses são os assuntos que nós vamos discutir a partir de agora com os nossos convidados. Estão aqui conosco o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, também prefeito de Xangrilá, Silom Rodrigues Silveira, e a prefeita do Balneário Pinhal, Márcia Tedesco. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, que passamos aqui diretamente para os convidados. Muito boa noite. Boa noite, Lili. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, como eu disse, a gente sabe o quanto aumenta o movimento de turistas, de veranistas, no verão, nessa temporada aí, e o quão é necessário que os municípios se preparem para isso. Eu queria que vocês iniciassem falando, o senhor também, como presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, pode falar como um todo, as praias como um todo aqui do Estado. Qual é o maior desafio para os gestores nessa época? Na verdade, em reuniões durante os 12 meses no litoral norte do Rio Grande do Sul, não deve ser diferente do litoral sul, nos preocupamos na vida diária do nosso morador local, no dia a dia da nossa comunidade, nos preparando para esses dois meses, que tem um crescimento enorme na população que se dirige ao litoral. Nós comentamos que o Rio Grande do Sul se muda para o litoral norte, também para o litoral sul, lógico, os nossos palneários lá do sul. Mas a nossa região é uma região muito procurada, em razão também da proximidade do Vale dos Sinos, da região do Vale dos Sinos, da região da Serra. O acesso hoje está muito fácil para chegar ao nosso litoral. E, naturalmente, que os prefeitos têm trabalhado com uma atenção especial para esses dois meses, durante os 10 meses da baixa temporada, que já não é uma baixa temporada, a Margem está aqui também, pode confirmar. Nós temos um movimento constante, nós também temos vida própria, nós precisamos atender a nossa comunidade local no sentido de educação, de saúde e de tudo aquilo que o município, todos os municípios do Estado têm na responsabilidade, através dos seus gestores. Mas nesse período é um período especial, quer dizer, nós precisamos atender uma demanda enorme de pessoas que se dirigem ao litoral, assumindo as responsabilidades que nós já conhecíamos, né? Através, não só pelo fato de hoje estarmos à frente de um executivo municipal, mas pela convivência, né? Pela nossa vida no próprio litoral, sabendo do que as pessoas querem, né? Ao chegar no município nesse período. No atendimento, aquilo que você citou, tem diversas reivindicações que as pessoas fazem, né? Para que o município atenda. Afora isso, nós temos uma responsabilidade enorme de melhorar o ambiente em que as pessoas vão frequentar, para que elas retornem no ano seguinte, né? Nós sabemos que esse período é um período que dá, aumenta o trabalho, aumenta a demanda em todos os sentidos, mas também melhora a nossa arrecadação. Então, é uma obrigação do gestor hoje, de todos os municípios que nós, através da Avenida Norte, estamos hoje na presidência, trabalhamos, são 23 municípios, é uma responsabilidade muito grande de todos os prefeitos, uma preocupação muito grande. Também, né? Buscar a parceria com o governo do Estado, naquilo que é de responsabilidade do governo do Estado, porque todos dizem sempre a mesma coisa, tudo acontece no município. E os municípios do litoral norte não são diferentes dos demais municípios. Aliás, são diferentes no período de verão, né? Com essa demanda enorme de pessoas que caem na responsabilidade do gestor. Mas todos estão preparados, já com algumas dificuldades, naturalmente, né? Porque o exercício desse ano não foi muito bom na parte financeira. Mas, tranquilizando nossos veranistas, nossos turistas, né? Os nossos contribuintes que, por um mínimo de tempo que vão passar na praia, que vão ser bem recebidos e, com certeza, vão receber aquilo que é direito deles no atendimento por parte do município. Perfeito. E a prefeita, também destacando que Pinhal despontou aí como, numa lista aí, dos melhores municípios em gestão, né? Ficou em 35º lugar. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. É com imenso prazer que a gente está aqui hoje para falar um pouco dos nossos municípios, da preparação para o verão que se aproxima, né? Bom, Né, e Pinhal não é diferente dos demais 22 municípios do Litoral Norte. Nós estamos fazendo um trabalho diferenciado com o intuito de acolher as pessoas que virão nos visitar, que virão veranear, né? Que este talvez seja o nosso maior legado, né, Silom? Os nossos veranistas, aqueles que são proprietários do nosso município, porque esse é um legado que ele passa ano, vem ano e ele é comprometido com a vida da cidade, né? Então, a gente está dando o nosso melhor, com certeza, todos os prefeitos do Litoral Norte, não é diferente em Balneário e Pinhal, estamos dando o nosso melhor na parte de infraestrutura, principalmente. A 786 é uma RS que corta o meu município e que no verão passado nós tivemos inúmeras dificuldades do estado que ela se encontrava. Hoje nós já podemos dizer que ela está muito melhor, muito melhor. Então, se o problema era a ida para a praia, a ida para Balneário e Pinhal, Balneário de Magistério, em função das estradas, eu lhes garanto que está muito melhor, que podem vir, que nós estamos lá para acolhê-los. Perfeito. Eu também queria que o prefeito falasse, ainda em nome da associação, falando no litoral como um todo, quais os destaques nesse verão aí, entre as praias, tem algum destaque, assim, tanto de melhoria, como uma necessidade maior em um município em específico, ou alguma melhoria que já tenha sido realizada e esteja sendo planejada? Nas reuniões que nós realizamos na Abel e Norte, em relação à preocupação dos municípios, um todo, com a temporada de verão, com a nossa temporada de verão, ela tem detorres até aqui, então, a mesma peculiaridade. Não existe uma diferença de uma preocupação de um município para o outro, que não é atender bem, como a própria prefeita Márcia comentou, todos os nossos veranistas, nossos turistas que vão procurar um litoral nessa época. A Norte tem tratado, durante a temporada de, nós chamávamos de inverno, de março a dezembro, com aquelas situações que também se agravam durante esse período, para que no verão nós consigamos atender essa demanda maior de pessoas, dando tranquilidade, com parcerias através do Estado, no sentido, principalmente, segurança pública. Nós trabalhamos, esse ano, 2017, com reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, tentamos uma reunião em Osório, por ser um centro mais fácil, dos municípios se dirigirem para essa reunião, todas as pessoas que gostariam de participar, seriam convidados, Câmara de Vereadores, os prefeitos, secretários, os representantes dos órgãos de segurança, mas o secretário não conseguiu uma agenda, para esse ano, 2017. Então, nós ficamos numa carência, de buscarmos, através da Secretaria de Segurança, o que nós teríamos de melhorias para a temporada de verão. Aí conseguimos, agora, dia 10 de novembro, numa Assembleia na Milenorte, a presença da delegada Silvia, representando a Secretaria de Segurança, juntamente com um outro funcionário da Secretaria, comentando que, na parte de segurança, de policiamento, de policiais militares, de polícia civil, na parte de salva-vidas, e, no mínimo, nós receberíamos o mesmo número de pessoas, de policiais, que nós recebemos em 2017, na temporada 2016-2017. Bom, mas nós temos outros problemas, também, do litoral, que nós precisamos resolver. Nós temos o atendimento na área da saúde. O Estado não pode deixar de repassar para os municípios recursos, para ajudar no atendimento, no aumento que nós temos que proporcionar, para que as pessoas sejam bem atendidas, de funcionários. Nós temos que contratar funcionários, para a temporada de verão, na área da saúde, que é uma área que tem uma púlcura muito grande. Então, isso foi discutido com o secretário Gabardo, foi discutido com o governador, através da própria FAMURS, juntamente com a Alme Norte. Outros problemas que nós temos também, nossos resíduos sólidos. Nós temos um problema sério, na baixa temporada, que não é diferente dos outros municípios, nós temos uma produção de lixo, naturalmente, de toneladas durante o dia. Então, temos que ter coleta de ensino final. E, na alta temporada, nós temos um aumento muito grande. E estamos com um problema sério. Agora, a partir de maio de 2018, nós não teremos mais o Ateu Sanitário de Tramandaí para depositar o nosso lixo, o nosso resíduo sólido. Trabalhamos, juntamente com a Alme Norte, os municípios da região, um novo edital para uma empresa coletora e fazer um transbordo e um destino final. Esse edital vai sair agora pelo consórcio da Alme Norte em Osório para resolver o problema do litoral. Para que os prefeitos, durante a temporada, se sintam tranquilos e não tenham um problema de amanhã ou depois uma ação civil, um problema jurídico, junto ao Ministério Público, e ter que se defender do Judiciário. E por que o Ateu de Tramandaí não... É porque os Ateus Sanitários eles têm um período de vida própria, né? E aí quem autoriza a continuidade naquele... Parece uma prorrogação de prazo do Ateu Sanitário são os técnicos da FEPAM. Nós conversamos com a FEPAM, conversamos com a Secretaria do Ambiente, Ministério Público, a FAMURS e representantes do Governo do Estado da Assembleia Legislativa e Reunião Porto Alegre e não conseguimos êxito na prorrogação de prazo da vida útil desse aterro. Em maio, ele encerra o recebimento do nosso resíduo sólido do litoral. E ele atende quantos... São 10 municípios... São 10 municípios que estão destinando lixo o nosso resíduo sólido para esse Ateu Sanitário. Então, nós estamos... Já elaboramos um edital com a participação agora de mais municípios, de outros municípios que estão levando para outra localidade para trabalhar com o transbordo e o destino final que, no mínimo... Bom, isso vai ser definitivo. É onde devem entrar empresas com licenciamento, com capacidade de resolver esse problema em definitivo, porque os municípios não ficam mais com essa preocupação. Então, a Amnordi trabalha nesse sentido de buscar na coletividade, no interesse da região, esses problemas que são de todos os municípios que, naturalmente, na temporada de verão, aumentam muito. mas também procurando, junto com os prefeitos, em conversas, descobrir como é que está a situação, principalmente de receita, que hoje não é fácil, os orçamentos não estão se concretizando, para esses investimentos que têm que ser feitos, principalmente, como falou a prefeita Márcia, na recuperação da infraestrutura do município, dos balneários, para que as pessoas se sintam bem durante esse período de temporada com esse aumento significativo. Falou do aterro, Capão da Canoa tem, né? É, Capão da Canoa... É bem relevante, assim, o trabalho lá, pelo menos há dois anos atrás, era bem relevante do trabalho para eles fazerem esse sentido. Capão da Canoa tem uma célula que tem um aterro sanitário próprio, que recebe os resíduos sólidos do município de Capão da Canoa e Osório também. E Capão da Canoa foi autorizada uma nova célula também para o momento que encerrar, essa que existe. E não existe na região ali do litoral de Torres, em relação da Beira Mar, vamos dizer assim, dos balneários, não existe possibilidade de um local para que se construa um novo aterro sanitário. Não existe possibilidade. O nosso problema é o lençol freático e a proximidade do mar com a lagoa. A proximidade das lagoas, então, a FEPAM não vê com bons olhos uma área própria. Tecnicamente não pode. Tecnicamente. Então, a gente vai ter que se adaptar a uma empresa que faça a coleta, né, de uma forma que não toque no solo, né, que tenha uns três ecopontos de coleta e que leve para o destino final que provavelmente poderá ser São Leopoldo ou Minas do Leão. Minas do Leão, é. E tem também uma empresa de Santa Catarina que parece que tem interesse em entrar nessa licitação, que seria Sara, que já está recebendo esses resíduos sólidos em alguns municípios do litoral. Olha aí, já temos uma notícia aqui, o Debate TV trouxe já um furo de notícia aqui para vocês. A gente vai para um breve intervalo, vai enviando aí a sua pergunta pelo WhatsApp, também participe pelo Facebook onde há transmissão ao vivo. Não perca, o debate já volta. E voltamos. No programa de hoje estamos discutindo sobre as condições dos municípios do litoral norte nesse começo de veraneio, quais os principais desafios enfrentados pelos gestores, quais as maiores demandas, como adaptar a infraestrutura diante de tantas necessidades. Para isso, recebemos aqui nesta noite o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, também prefeito de Xangrilá, Silon Silveira e a prefeita do Balneário Pinhal, Márcia Tedesco. Lembrando, o programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 98451-6352. Certamente, você veraneia no Litoral Norte, se não veraneia, já veraneou alguma vez, conhece alguém que vai para o Litoral e tem dúvidas, tem perguntas, tem também comentários para fazer aqui. Essa é a oportunidade, já que estamos aqui com esses dois prefeitos e, inclusive, com o presidente da Associação dos Municípios do Litoral. Aproveite aí e faça a sua pergunta, que eu vou fazer a minha agora. A questão das receitas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, não só do ICMS, que, inclusive, foi destaque também lá no Balneário Pinhal, o aumento do ICMS, mas, principalmente, do IPTU. Começando a prefeita. Lilian, assim, o IPTU é a... Hoje, nos nossos municípios, talvez seja a maior receita, né? Nos municípios litorâneos. E a... O cidadão, ele precisa ver o retorno disso, né? Então, nós, gestores, temos essa preocupação de dar a satisfação deste retorno. então, isso tem que ser visível na sociedade. Em contrapartida, o compromisso do cidadão, do morador, do veranista, do proprietário da cidade é, efetivamente, sanar suas dívidas com o município. Para isso, o Balneário Pinhal fez o refiz este ano, que passou, durante o ano, oportunizando o refinanciamento das dívidas que haviam. e nós estamos aí num pleito de reestrutura do cadastro imobiliário também para o próximo ano. Mas hoje, precisamente, a gente se ateve a não obedecer os índices, não subir o IPTU. Nós vamos manter a líquida do IPTU. Só temos em Balneário Pinhal uma alteração que é na taxa de lixo. Por que na taxa de lixo? No debate, no painel anterior, nós torcemos à tona que hoje, Balneário Pinhal, nós gastamos em torno de 2 milhões com lixo ao ano. O que eu consigo cobrar nas receitas é em torno de 1 milhão e 200 mil. Já fica um déficit de 800 mil. Com a demanda que vai vir no próximo ano, que talvez o deslocamento passe de Tramandaí para Minas do Leão, provavelmente nós teremos um custo muito maior. Certamente. Então, a gente reajustou em 30% essa taxa do lixo para que a gente consiga minimizar essa diferença e deixo bem claro isso não cobre. E você, cidadão, quando não paga o IPTU, automaticamente não paga a taxa de iluminação pública e nem a taxa do lixo. Mas o seu lixo é recolhido. Então, o município já entra com uma demanda financeira a ser cumprida e muitas vezes não recebe. Então, eu faço um apelo que as pessoas nos cobrem efetivamente o trabalho, mas sejam parceiras. Nós precisamos do seu compromisso também com os cofres públicos no município de Balneário e Pinhal. Perfeito. Pois é, no final do exercício, nós remetemos para o legislativo o orçamento do exercício seguinte com as receitas e as despesas. E uma previsão orçamentária, ela já diz a palavra, uma previsão orçamentária. Nós sempre acreditamos na... Vamos concretizar aquele orçamento no recebimento das receitas, mas para que a parte que cabe ao município, que são os... arrecadação própria, que nós chamamos, os tributos, o IPTU, ISS, e o próprio retorno de ICM quando a atividade econômica do município aumenta, esse retorno tem que ser visto pelo contribuinte em melhorias. nós temos que nos preocupar em arrecadar os tributos, mas devolver para a comunidade, devolver para o nosso proprietário, usuário, por direito, através de ações e de obras. E quando o contribuinte vê que o gestor não está muito preocupado em retornar aquilo que é de direito do contribuinte, naturalmente que a parte de inadimplência aumenta muito. então tem que ter muito cuidado, nós não podemos arrecadar e deixar de investir. Claro que tem épocas que nós chamamos da época da vaca magra, que é aquele período que não só o município está com problema financeiro, o Estado e a União também enfrentam problemas financeiros, que as pessoas entendem que às vezes aquela parte do investimento vai para costeio. Por quê? Porque nós temos que cumprir aquilo que a legislação determina. os municípios têm que investir, gastar com a folha de pagamento, com as despesas de pessoal, com os programas que vêm do governo do Estado, do governo federal, com verbas específicas e às vezes não sobra muito para investimento. Mas tem que ter um cuidado muito grande na hora de administrar os recursos públicos. A palavra às vezes é público, um centavo é público. nós temos que zelar por um centavo. Agora, o que nós precisamos? É a compreensão das pessoas que, não por fato de às vezes usufruirem de um pequeno período no litoral norte, no seu balneário, no seu município, que a maioria dizem, não, o meu município de Xanglá é o município do meu coração, o meu município de origem é outro município lá no interior do Estado, ou sou da capital, ou da região do Vale dos Sinos, enfim, mas o município do Balneário Pinhal é o meu município do coração, mas ali existe o imóvel e existe o imposto que deve ser pago. Para quê? Para que as necessidades daquele município que é o município do coração também nós consigamos resolver, para que as pessoas sintam bem. Então, nós sempre pedimos, imploramos, não deixe de pagar seu IPTU. Nós emitimos os carnês agora no final do ano, em janeiro as pessoas já começam a receber os contribuintes, geralmente vem com desconto. O nosso município também não é diferente do município do Balneário Pinhal, nós também temos a nossa contribuição de imunização pública, criamos a taxa do lixo, fizemos o recadastramento, fizemos a nova planta de valores, ainda não tivemos aprovação da Câmara, mas tudo isso vai melhorar mais a arrecadação e retornar ao contribuinte. Está certo. Eu queria entrar numa questão agora também que é sempre muito comentada, porque há sempre notícias também relacionadas a isso, que é a questão da segurança no litoral. Eu sei que é relacionado à Operação Golfinho, que cuida, inclusive, da segurança, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que está isso, porque a gente sabe que os índices de roubo, principalmente roubo a veículo, são bastante altos, são consideráveis, segundo a Operação Golfinho no verão. O que você tem a comentar em relação a esse aspecto e também sobre a Operação Golfinho que já está por começar, né? Eu vou passar para a Márcia iniciar. Por favor, prefeito. Assim, nós... Eu tive uma reunião com... Depois da reunião que tivemos na Milenorte no dia 10 com a delegada Silvia, que com muita propriedade conduz o nosso presidente Silom as pautas que nos são necessárias, né? E a gente está sempre presente com o intuito de minimizar em conjunto as nossas dificuldades. Com relação à segurança pública, nós temos uma escola em Osório, tá? Formando... Escola que forma brigadianos, né? E essa escola formou no inverno em torno de 150 e agora no final do ano mais 80. Como a escola foi subsidiada lá no seu início pelo prefeito de Osório, sugerido por ele mesmo em reunião, que esses elementos, que esses soldados ficassem na região, pelo menos 50% deles, para que a gente pudesse dar um amparo na segurança local. Isso não aconteceu, nos foi prometido, alguns soldados chegaram, permaneceram... No meu município ficou 24 horas, sete soldados e logo foram transferidos para Tramandaí. Então, assim, ó, realmente nós estamos com um déficit muito grande na Polícia Civil e na Brigada Militar. Conversando com o delegado Alexandre Souza, da minha cidade, ele já disse que há uma previsão de 12 elementos, um reforço de 12 pessoas na Polícia Civil. Na Brigada Militar não foi nos dado o número ainda, não há um diálogo direto ainda. Naquela ocasião do dia 10, naquela reunião, o Corpo de Bombeiros nos colocou a respeito do salva-vidas. As guaritas que não houveram ou não houve episódio algum de fatalidade ou de afogamento, essas guaritas talvez não tenham elementos nela, por quê? Pela deficiência de pessoal que passa essa gestão do governo do Estado tanto na área, enfim, toda a área de segurança pública. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. Nós, enquanto município, fomentamos o concepro com uma verba mensal. Estamos, arrumamos nesse inverno os veículos da Polícia Civil, dois veículos da Polícia Civil, subsidiamos com alguma parcela de combustível para a Polícia Civil. A Brigada agora nos solicitou oito, oito amparos, oito quiosques, oito proteção para que botassem os veículos. Nós, dos oito, não conseguimos, pergolados, nós, dos oito, não conseguimos, pelo dinheiro que temos do concepro, vamos conseguir quatro nos pontos estratégicos da cidade, vamos construir, estamos incitando essa madeira para os pergolados. Enfim, o município faz a sua parte naquilo que é possível dentro das nossas condições. Hoje, o município de Valneário Pinhal, ele investe R$ 5 mil por mês nas polícias. Não tenho Secretaria de Segurança Pública, porque vejo que não tem uma infraestrutura maior, eu não tenho por que botar somente um secretário, sem poder dar uma estrutura melhor. Então, a gente apoia as polícias. A gente faz a nossa parte. Dentro do possível, mantemos esse diálogo diretamente com as polícias para facilitar. Mas, assim, nesta área, tudo o que se faz ainda é pouco, tendo em vista a realidade por que passa o país. A drogadição, ela está em todo lugar e ela desencadeia, então, todos esses outros furtos, os sequestros, os relâmpagos, o roubo de carros, enfim, tudo é uma sequência dessa, doença que se instalou, que é a drogadição, é o tráfico de drogas. Antes da resposta também aqui do prefeito, eu vou emendar com a pergunta do telespectador aqui, que é justamente sobre o assunto que estamos falando aqui. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Carmine e estou acompanhando o debate da noite sobre os preparativos dos municípios para o litoral. Gostaria de saber da mesa se existe algum programa que forneça incentivos, por exemplo, descontos no IPTU a municípios que tenham como carro-chefe a limpeza urbana e zelo ambiental. Acredito que quando atingir o bolso do veranista ou morador do litoral o quadro dos resíduos se modificará. Obrigada. Na verdade, o trabalho que vai ser agora feito pelos municípios no recolhimento dos resíduos sólidos, ele vai passar também pela reciclagem, o lixo seco, o lixo que se transforma em produto. Essa discussão já foi feita em reuniões com o meio ambiente, com os nossos técnicos do meio ambiente, com os municípios, todos os técnicos dos municípios do Litoral Norte têm essa preocupação na redução da quantidade de lixo orgânico para reduzir a quantidade, o peso, as toneladas e transformar o lixo seco, o lixo reciclado em produto que vai gerar rendas. Isso vai ser trabalhado. Nós sabemos que boa parte dos nossos veranistas, das pessoas que se dirigem ao litoral na temporada de verão já realizam esse trabalho na cidade de origem, nos seus municípios de origem e o litoral vai passar a trabalhar também cobrando nesse sentido. Essa taxa de lixo que está sendo criada nos municípios, naturalmente é uma obrigação do poder público repassar para o contribuinte essa taxa de lixo para tirar da responsabilidade do valor do orçamento essa despesa que está ficando insuportável. E naturalmente que também existe por parte do Tribunal de Contas um olhar diferenciado no sentido de evitar que o município passe a pagar todas essas despesas que são produzidas pelo cidadão e não tenha condições depois de cumprir as obrigações que as leis determinam. A menor arte preocupada nesse sentido de resolver em definitivo através de todos os municípios com ideias discussão as discussões que nós tivemos com os ambientalistas com os técnicos representantes da Secretaria de Meio Ambiente FEPAM para achar uma alternativa que o município trabalhe com a coleta do lixo orgânico reduzindo na quantidade incentivando a coleta seletiva para transformar em produto e naturalmente penalizando não vamos dizer assim no sentido de multas né mas que o contribuinte entenda que todos nós produzimos lixo e que a responsabilidade está apenas no município de fazer de solucionar o problema do lixo então é muito cômodo para nós que produzimos o lixo colocarmos na frente da casa e não só o lixo orgânico do dia a dia nós temos também a marcha é de testemunha nós temos o problema desse lixo que ele é produzido naquele momento da limpeza do pátio da residência e o nosso litoral é diferenciado com essas atitudes de finais de semana quantas pessoas vêm né para ver como é que está a sua residência contratam alguém para fazer a limpeza do pátio e jogam na parte externa área pública aquele lixo que o município também tem que dar uma solução esse também é um problema sério porque todo esse resíduo que sai do pátio podas de árvore resto de grama folha às vezes até madeira um móvel que não presta mais um fogão uma geladeira enfim uma cadeira velha ela vai para a frente da casa e dali eles levam e largam nas áreas públicas não o proprietário aquele que às vezes é contratado para fazer o destino final então nós estamos trabalhando também e são todos os municípios do litoral para resolver esse problema penalizando o produtor do lixo responsabilizando aquele que vai produzir o lixo bom o município também tem que achar uma solução aonde deve ser colocado mas também vai ser responsabilizado quem está produzindo é muito fácil hoje o produtor diz assim não a responsabilidade é da Marcia ela é a prefeita poxa eu venho para o litoral no final de semana faço uma limpeza geral na minha propriedade aí no outro final de semana eu chego lá olha uma área pública aquele lixo depositado às vezes é o meu lixo que está lá mas o responsável é o prefeito é o secretário é a prefeitura então nós estamos trabalhando para mudar essa situação pedir a participação pedir uma parceria dos proprietários dos imóveis que cuidem aquele cidadão que eles estão contratando estão pagando para resolver o problema deles mas estão criando um outro problema para a sociedade que é depositando aquele material em áreas públicas sendo que por diversos em quase todos os municípios nós temos áreas privadas licenciadas para aquele destino daquele material só sai um pouquinho mais caro certo bom falamos aí dessa questão a telespectadora perguntou do IPTU que é o que nós estávamos tratando antes mas faltou a tua resposta sobre a segurança né prefeito que eu quero ouvir depois do intervalo vá fazendo também a sua pergunta o debate TVE já volta o verão começa na semana que vem mas é na virada do novo ano que as coisas acontecem tudo porque a gente sabe que em todo o verão quase que quadruplicam o número de turistas de veranistas nas praias gaúchas e como os gestores estão se preparando para esses meses de verão é o que nós estamos analisando com os nossos convidados representantes dos municípios o presidente da associação dos municípios do litoral norte também prefeito de Xangrilá Silom Rodrigues Silveira e também a prefeita do Balneário Pinhal Márcia Tedesco o programa transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE participe pelo WhatsApp também pelo Facebook 98451 6352 rapidamente a sua resposta a respeito da segurança para a gente passar para outro tópico o prefeito por favor foi colocado pela prefeita Márcia do Balneário Pinhal nós nas reuniões que nós tivemos com o secretário e com representantes da segurança da Secretaria de Segurança do Estado a orientação sempre é a mesma as respostas são sempre as mesmas nós não temos efetivo nós estamos formando novos policiais para atender a demanda mas também não adianta colocar policial no município se não tem condições de trabalharem até menos de se sustentarem financeiramente falando nós sabemos que nós temos ali na região uma situação difícil em relação a moradias que o nosso aluguel é um aluguel naturalmente um pouco mais caro em razão da temporada de verão então tem uma dificuldade nesse sentido daí os municípios também estão se disponibilizando esteve aqui há pouco eu sei na TV o nosso representante presidente da associação dos condomínios lá do nosso município de Xanglá e outros municípios também estão trabalhando nessa situação de parceria da iniciativa privada com o poder público o município também fazendo parceria com a brigada a polícia civil através do Concepra através de conselhos de segurança repassando recursos dentro daquilo que o município pode atender mas as informações que nós recebemos da Secretaria de Segurança do Estado é que vai haver uma mudança provavelmente no sistema de ação de atitudes da polícia isso através do quadro técnico da Secretaria de Segurança Pública no sentido de talvez trabalhar com mais câmeras de vigilância um cercamento de câmeras de vigilância para evitar que o marginal venha para aquele local para realizar aquilo que ele geralmente faz furto tráfico de drogas enfim seria um cercamento eletrônico dos municípios a ideia do secretário pelas conversas que nós tivemos embora nós não tivemos essa reunião em Osório que seria provavelmente em setembro agora de 2017 seria que os municípios trabalhassem em conjunto vamos pegar como exemplo nós temos ali próximo nós temos Capão na Canoa Xangrilá Atlântico da Sul que pertence ao Osório e o Balneário e Pinhal em Bé perdão que esses municípios se integrassem num cercamento eletrônico para que ficasse mais fácil da localização se ocorresse algum problema em Capão na Canoa mas para isso também ser resolvido nós precisamos de material humano nós precisamos de viaturas nós precisamos dar condições para que o policial tenha condições de se deslocar de um município ao outro ou até mesmo para dar apoio para uma operação policial na região e nós estamos com dificuldade como a prefeita Márcia falou nós estamos com a falta muito grande de policiais nós temos problemas hoje de viaturas muito embora com a parceria dos municípios mas as nossas viaturas não são não tem condições de trabalhar para atender a necessidade dos municípios e o policiamento é uma inovação que teve alguns anos atrás o policiamento com bicicletas que funciona bastante aos municípios inclusive Pinhal também nós até recebemos nós até recebemos informações da secretaria nas reuniões que nós tivemos em Porto Alegre que em Porto Alegre com o secretário de uma possibilidade de retorno de policiais aposentados para fazer aquele policiamento das escolas como exemplo seria de repente seria estendido até as praças públicas porque a presença de um policial militar fardado já ele já inibe a presença do delinquente naquele local então seria uma situação que poderia se resolver uma parte do problema de segurança bom isso teria que ter parceria dos municípios o município teria que entrar com o recurso com o convênio com o estado através de repente de uma lei municipal enfim mas tudo isso teria que ser feito através da secretaria de segurança até agora nós recebemos retorno é claro que o município os municípios não só do litoral eu sei que os municípios do estado que a gente faz parte também da FAMURS através da Norte nós sabemos da dificuldade se tu tira um policial militar hoje do interior para levar para o litoral agora para a operação litoral operação verão naturalmente que aquele município vai ficar desprotegido já está desprotegido vai ficar mais ainda e se tu chega em mês de fevereiro naturalmente antes de encerrar a temporada de verão esses policiais retornam para suas cidades de origem o litoral fica desprotegido então nós temos que trabalhar uma solução definitiva não adianta puxar o cobertor para tapar a cabeça porque os pés vão ficar destapados isso a gente tem comentado bom, mas se existe uma necessidade de uma maior parceria entre o poder público e o privado vamos trabalhar junto com o estado junto com os órgãos de segurança junto com a secretaria de segurança os municípios e o poder e o setor privado não adianta a gente ficar trabalhando vamos pensar em projeto 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 não sai do papel nós temos que ter ação agora também não vamos desmerecer todo o trabalho realizado com toda a dificuldade da brigada militar da polícia civil nós não podemos merecer nós temos que sempre valorizar porque é uma dificuldade mas existe sim uma vontade muito grande de resolver mesmo com essa deficiência mas essa solução definitiva depende unicamente do orçamento então naturalmente porque o estado passa por problemas financeiros os municípios também passam mas se cada um ajudar um pouquinho e a iniciativa privada com essa disponibilidade que estão hoje para resolver o problema que é de todos nós naturalmente que dá para tentar resolver não vai chegar ao 100% outro problema sério que está sendo discutido também Márcia o que nós temos hoje informações por exemplo o nosso sistema prisional está defasado nós não temos mais vaga nos presídios o nosso presídio o nosso presídio hoje perdão de Osório regional ele não pode mais receber se ocorrer uma prisão lá no balneário Pinhal lá em Xanglar não pode ser remetido para o presídio porque não tem mais vaga você tem que tirar um para entrar o outro isso já foi colocado em um mês de outubro que provavelmente as delegacias eu escutei isso de um promotor ali em Osório provavelmente no momento que chegasse alguém preso para ser transferido para o presídio não poderia levar porque não tem mais vaga então é outro problema também que tem que resolver a nível de estado mas vamos acreditar que vai ser resolvido muito bem bom infelizmente nosso programa está chegando ao final passa super rápido então eu já peço que vocês façam as considerações finais de vocês podendo incluir aí se vocês quiserem também algum destaque na programação de verão dos eventos e também alguma outra questão além do turismo alguma outra questão que vocês tenham também inclusive que eu queria ter perguntado para o prefeito a respeito daquela polêmica da praça do centrinho de Atlântida que foi feito um estudo para a revitalização da praça e também a questão da venda de bebidas alcoólicas se o senhor quiser incluir isso na conclusão também eu lhe agradeço um minuto por favor prefeito é difícil a gente juntamente com a associação comercial local a gente antecipou o nosso natal nós iniciamos o natal com a abertura dia 9 de dezembro já num chamamento para que as pessoas venham antes e entrem no espírito natalino e feitem suas casas pintem suas residências isso a gente vai fomentando o comércio local então o natal ele se estende até o dia 6 de janeiro nós temos um show dia 23 com o Vils Paim entende vai ser o o show de maior relevância nessa programação e convidamos a todos para que estejam lá a nossa programação de verão ela é extensa ela inicia todas as teremos shows pequenos shows sextas-feiras shows maiores no sábado nós temos toda arena na praia do magistério arena na sede do município uma parceria com o Sesc Senac na Beira Mar com todo um trabalho de ginástica na praia enfim nós estamos lá carnaval acontece também em Malneiro Pinhal com a nossa associação carnavalesca nós temos nove entre blocos e escolas nove entidades então estamos aí dando a maior força e estamos aguardando vocês encerramos o nosso verão com o décimo rodeio crioulo no túnel verde no primeiro final de semana de março então estão todos convidados para virem para Balneiro Pinhal não somente para descansar mas também para se divertir nós estamos lá de braços a pé para acolher e bem recebemos está ótimo um minuto prefeito eu quero agradecer a oportunidade através da TVE de participar nesse programa de debate juntamente com a Márcia nossa prefeita do Balneiro Pinhal e deixar aqui um recado para os nossos veranistas nossos contribuintes e turistas que se dirigiram ao litoral durante essa temporada de 2018 17 de 2018 que todos os municípios estão preparados para receber mesmo com esse acréscimo de pessoas que nós já temos o conhecimento nos preparamos com antecedência que serão bem recebidos os eventos durante a temporada naturalmente são contratados para que satisfaçam aquilo aquelas pessoas que vão ao litoral não somente buscar aquele banho de mar aquela brisa que o nosso litoral oferece mas também que tenham aquele momento de diversão de entretenimento para aquelas horas fora da hora de lazer que também é uma hora de lazer naturalmente sobre o nosso centrinho de Atlântida nós já fizemos uma audiência pública agora em dezembro dia 2 de dezembro já estou assinando um decreto conforme a audiência pública de redução de horário do comércio para tentar melhorar a segurança na parte da madrugada e trazer de volta a praça para aquilo que ela deve ser sempre utilizada para lazer não apenas para consumo de bebida alcoólica e para alguns desentendimentos por pessoas que não querem o bem das outras pessoas muito obrigada lembrando então o estudo foi feito revitalização fica então para o outro ano muito obrigada aos nossos convidados também a sua audiência até amanhã